Um trabalho demorado e emocionante. Uma baleia jubarte foi resgatada depois de ficar cerca de 18 horas encalhada em Santa Catarina. Olha só. Foram seis horas de trabalho das equipes de resgate na praia da Lagoinha, em Florianópolis. O filhote de baleia jubarte tem aproximadamente nove metros de comprimento e estava magro. Uma corda especial foi usada para retirar o animal. Dois barcos de pesca e um barco de uma empresa de passeios marítimos também auxiliaram no resgate. Depois de finalmente conseguirem arrastar a baleia para o alto mar, os biólogos ficaram na praia, observando se ela não iria encalhar novamente. A boa notícia é que isso não aconteceu e tudo indica que a jubarte seguiu o caminho. De acordo com os especialistas, nesta época do ano, esses animais migram da Antártida para o litoral baiano em busca de águas mais quentes.